Eu não sou agressiva. Ela vive num mundo à parte. Tô cansada de me chamarem de Luca. Caminha pelo submundo na busca pelo prazer. Você vai fazer o que eu mando. E vai escrever uma história de puro terror. Por que matei? Cláudia, desfaqueadora. Eles estão mortos de verdade. Mulheres assassinas. Próxima quinta, logo depois da sua novela das dez. Aqui, na Rede CMD. A gente tem que pagar pelas besteiras que faz. Não é assim que funciona. Eles sempre me odiaram. Tinham que receber um castigo. Eles mereciam isso. Não era justo o que estava acontecendo comigo. Ninguém pensa no que eu passei. Eu não sou agressiva. Eu não sou violenta. Eles eram os violentos. Eu não sou assim. Por que me veem assim? A senhora não entende nada. Ninguém entende nada. Olá. Já cheguei. Cadê vocês? Eu avisei que não ia demorar. Eu estou cansada. Eu estou cansada de me chamarem de louca. De dizerem que eu sou uma drogada. O que aconteceu foi por outro motivo. Porque alguém me mandou fazer. Onde estão vocês? Eu avisei que não ia demorar. Pai. Pai. Agora eu estou tranquila. Já me sinto muito bem. E eu vou me livrar disso logo. E vocês vão me recomendar umas atenuantes. Não é assim que se fala? Atenuantes? Eu não entendo muito bem disso. Eu sei que exagerei. Mas. Não foi tão grave. Não foi tão grave. Ou foi? Não foi. Não foi. Não foi. Eu sou. Mulheres Assassinas Cláudia Esfaqueadora Versão Brasileira BKS Eu já te disse que eu sei o segredo. Entendeu? Chega. Pronto, está aí. O que é isso? E o dinheiro? Cadê as joias? Aqui tem 10 mil, seu idiota. Eu já te disse que o dinheiro eles guardam no banco. Aqui só tem dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga? 10 mil é dinheiro de pinga. Eu queria 10 mil para viver dois meses. Olha, aqui tem quase 20 mil. Vamos, anda. Anda logo. Vamos, vamos. Eu estou procurando as joias que eu investi. Estão no banco, no banco. Não entende, Cláudia? E as de usar no dia a dia? Eu não sei se levaram para coer na vaca. Eles fazem festas lá, fazem reuniões. Que vida esses velhos têm, hein? E para você eles dão um quinto. Tem para você e nem para as meninas. Aquelas... Eu não acredito nisso. Isso aqui não vai dar para nada. Não vai dar para nada. Por que você não vai até a Carnaval que pega as joias? Eu estou falando para o seu bem. Imagina só você se alguém sai na rua. Aí matam. Estou falando para o seu bem. Dona Pilar? Senhor Jorge? Não levaram ela também para coer na vaca? Ela está doente. Eu não sei. Eu não vou ficar aqui a noite inteira. Onde você vai? Eu vou tirar aquela velha lá de cima. Deixe isso aqui. Vem para cá. Você ficou maluca? Calada. Sua bicha. Calada. Fica calada. 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 São como um orgasmo. Tenente Camacho. Sou Isabel Medina. Tenente Medina. Venho da procuradoria para trabalhar no caso, a petição da doutora. Então fale. Como? Desculpe, eu estou às suas ordens. É, era uma prova. Bem, vamos começar por... Sinto que podemos começar com a... Desculpe. Eu acho que podemos começar... Tenente Medina, nós não estamos aqui para sentir e nem para achar a que a gente pensa. Sim, claro. E parece que... Parece muito bom. Está certo. Se não tivesse me levado a sério, ia parecer uma barata. Estava com medo? Você estava com medo do quê? Quanto? Muito. Muito? É. Muito medo? É muitíssimo. Naquela hora, sim. Você iria acabar com ela, não ia? Deixa eu ver. É, você fica muito louca com tudo isso, não é? É. Você gosta quando eu fico assim? Louca? Maluca? É. Bom... Roubaram os 20 mil. Tem certeza? Mãe, não foram ladrões. Olha, deixaram as ações. Nem roubar, sabe? Quero saber como é que fizeram para entrar. Senhora, eu juro, não tive nada a ver com isso. Eu sei, Cristina. Ao contrário, agradeço a Deus por não ter acontecido nada. Como se não soubéssemos quem... Quem foi que voltou? Mamãe. Pilar, já vai começar? Não começo nada. Foi aquela viciada. A mulher do seu neto. Infelizmente. Pobre, Jorge. Pobre nada. Quando a sua irmã Pilar morreu, que descanse em paz, nós o adotamos como filho. E veja como nos paga. Tá certo. Não comece a ficar com raiva. Sua pressão vai subir. Ligo para o Ministério Público? Não, filha. Pra quê? A sua mãe tem razão. Sabemos quem foi. Não quero mandar alguém da minha própria família para a cadeia. Pergunto se não seria melhor. Esse moço vai acabar mal. Enquanto estiver com ela. Vocês deslocalizaram meu sobrinho? Ainda não, senhora. Não foi ele, oficial. Pode ter certeza que não foi ele. É um louco e está perdido. Mas não foi ele quem fez isso. Vamos deixar que a investigação decida. Gostaria de nos acompanhar, por favor. Gostaria de nos acompanhar, por favor. E a sua mãe? Jorginho, é o vovô. Já voltamos de cuar na vaca. Gostaríamos de ver você e as meninas. Liga pra gente, por favor. Beijos. Vem, vem. Você está me deixando nervoso. Chega, chega. Está me deixando nervoso. O que você quer? Cuide das meninas. É isso que eu quero. Cuide você. Cadê o dinheiro? Está vendo? Você não pediu para cuidar das meninas? Onde você deixou o dinheiro? Ui, alguém precisa de um. Onde você deixou o dinheiro? Fala! O que é o dinheiro? Eu quero. Precisa de dinheiro? Então você sabe o que tem que fazer, sua bicha. Gastou os 20 mil. Gastou? Para de mexer. Eu não estou te enchendo. Vamos para casa. Eu não vou para casa. Você e quantos vão me levar para casa? As meninas precisam de você. Leva elas para minha mãe. Foi isso que você fez com a sua outra filha, não é? Com a Paola. O que aconteceu com a sua primeira filha? Paola. Como sabe que eu tenho uma filha aqui? O que aconteceu com ela, Cláudia? E por que você quer saber? Porque estou tentando entender. Morreu. De quê? Ficou doente. Com que idade? Cinco anos. Era filha do Jorge? Não. E você sabia quem era o pai dela? Pelo que entendi, ela morreu de pneumonia recorrente de um rescriado mal curado. E o que a minha filha tem a ver com tudo isso? Estou tentando encontrar um atenuante em algum lugar. Você é louca? O que? Perguntei se é louca para aguentar aquele idiotinha. Aquele idiotinha é... É o seu marido? Aquele idiotinha não é ninguém. Pode entrar. Doutora, quero apresentar a tenente... Isabel Medina. Como está, Isabel? Doutora. Não sabia o que vocês se conheciam. A tenente está aqui por méritos próprios. E ingressou com louvor do departamento de capacitação e profissionalização da polícia. Além do mais, foi uma das minhas melhores alunas. Muito obrigada, doutora. Com licença. À vontade. Mais alguma coisa? Doutora... Bom, está tudo certo. Pode sair. Obrigado. Não tem mais cerveja. Acabou a cerveja? Não tem cerveja. Onde você estava? Faz três dias que não aparece em casa. E não tem comida. Eu estou falando com você. E eu estou falando com você. Eu estou perguntando se não tem comida. Não. Não tem comida. Não está nem interessada em saber onde estão as meninas? Estão com a minha mãe, onde mais estariam. E você é um inútil. Incapaz de cuidar delas. Onde você estava? Em vez de fazer perguntas idiotas, você devia ir para a rua e conseguir grana para uma cerveja. E por que você não procura um trabalho? Você que tem que trabalhar. É lógico. A sua vida é fácil com os seus avós. Porque é só tomar um banho. Colocar colírio nos olhos. E aí, está pronto. E eu, o que eu faço? Como é que eu faço sozinha? Olha para mim. Olha para mim. Eu estou pedindo ajuda. Jorge! Alô. Como vai, Jorge? Sou eu. A Claudia está? Está sim. Tá. Fala com ela. O que você quer, mamãe? Eu não preciso e também não quero nada, Claudia. A única coisa que preciso saber é se pode me ajudar, mesmo que seja só por um dia com as meninas. Sabe, estão me cobrando umas traduções e juro que não tenho tempo. Se te dá tanto trabalho assim cuidar delas, eu vou buscá-las agora. Não me dá trabalho nenhum cuidar das minhas netas. O que me incomoda é a sua atitude, Claudia. Se você não mudar... Senhora Azuela? Desculpe, doutora. É que já faz tantos anos... Quando solicitou a guarda de suas netas pelo comportamento de sua filha? Da minha filha e do marido dela também. Faz mais de um ano. De uma vez pediram para eu cuidar das minhas netas... Por um dia ou dois. E ficaram comigo por três semanas antes de ir buscá-las. E em que ponto está o processo? Depois disto... Se o juiz não me der a tutela das minhas netas... Não imagina a confusão que vou armar. Admiro sua decisão. O que mais posso fazer, doutora? Esperar que minhas netas morram? A primeira vez foi uma tragédia. Mas permitir que aconteça outra vez seria comum. Como cometer um crime. Não acha? Eu estou cansada... De me chamarem de louca. De dizerem que eu sou uma drogada. O que aconteceu foi por outro motivo. Porque alguém me mandou fazer. Eu vim buscar as meninas. Estão dormindo, Cláudia. Não se preocupe porque você não vai mais vê-las. Cadê elas? Não pense em tirá-las daqui com o frio que está lá fora. Não é? Já acordou a menina, Cláudia? Me dá ela aqui. E como é que a gente fica? Vai cuidar dela ou não vai? E você por que não me ajuda? Fica aí parado com essa cara de idiota. Cala a boca, Cláudia. Não venho aqui para brigar, certo? Por que sempre encrenca com a menina, hein? Já vai começar o sermão. Igualzinho a essa daí quando começa. Escuta aqui, Cláudia. Eu vim pegar a menina. Está dormindo. Por favor. Por favor, o quê? Vocês dois são iguaizinhos. E seus avós também. Bando de hipócritas. Se acham melhor do que eu. Me veem como uma pobre drogada. Não passam de lixo. Me dá, menina, Cláudia. Me dá, menina. Me dá, menina. Não, você vai. Não te interessa. Marta. Serge, vai embora, por favor. Vai embora. Não, você vai embora. Tchau, tchau. 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 Eu não fiz isso. Levem o Sr. Vega, por favor. Sim, querente. Tia. Tia. Tchau. Tá bem. Vamos fazer. Mas, primeiro, tem uma coisa. Você tem que começar com pequenos trabalhinhos, minha rainha. Eu não sou batedora de carteira de metrô. Você vai fazer o que eu mando, tá? Entendeu? Entendeu? Sim. Sim. Sei muito bem o que eu tenho que fazer. Depois... Temos que ser amigos, não é? Você não quer ser minha amiga? Temos que ser sócios. Não quer ser minha sócia? E as meninas? Elas... Tiraram elas de mim. Quem? Como os dois pais estão presos... E ainda não me deram a guarda. Levaram as meninas. Mas eu sou a avó delas. Me permite, por favor? Sim. Abra a boca. Estão aqui. Não. Não estão aqui. Me permite... Suas digitais, por favor. Não. Obrigado. E para que tudo isso? Para quê? Faz parte do procedimento. Positivo. Eu não matei. As digitais coincidem. Não, eu não matei. Eu não matei. Infelizmente... Na biblioteca do Sr. Vega... Encontramos suas digitais... Sim, sim. Eu estive lá porque... Porque... Eu... Eu fui lá. Ainda não há nada de definitivo. Ainda falta comparar o DNA da saliva... Com o do semi encontrado. Me solta. Me solta. E se coincidirem... Você estará com um problema. Quem te ajudou? Foi o Jorge. Meu marido. Meu marido. Eu... 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 O avô trabalha fora o dia todo E à noite sempre vai tomar café Nunca está Nunca mais vai voltar a me ver Onde ele trabalha? Trabalha no escritório E o cofre fica lá Tem que ser um lance limpo Eu não quero nenhuma briga E eu só quero dinheiro Você não confia em mim? Não, eu não confio em você E se a gente usar umas facas? Para que facas, Oscar? Espera Para que a gente vai usar facas, cara? Cala a boca, cara A Claudia tem razão A gente não vai fazer nada, imbecil É só para assustar eles E quem nós vamos assustar? Ninguém vai estar lá Se você está com medo, não vai junto, Berta Escuta aqui, ô sua vagabunda O que é isso? É, ela é uma louca, cara Ah, seu desgraçado Nunca mais me chama de louca Calma, mas ninguém pirando aqui, está entendendo? Não! Ninguém mais Vamos, tá? 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 Vamos Vamos Desculpe, Sofia Mas eu não sei por que tantas digitais Por que acha que falta alguma coisa? Desculpe insistir, mas se você prestar atenção, está tudo aqui O tipo é um dependente químico E admitiu que em várias ocasiões lobou seus avós E depois as digitais eram dele e da sua parceira Não sei O sêmen era dele Não tem justificativa E além do mais Diz que nem se lembra o que estava fazendo lá à noite Tenho certeza de que não analisamos todas as evidências Não foi ele, oficial Eu tenho certeza de que não foi ele É um louco, está perdido Mas não pode ter feito isso Vamos deixar que a investigação decida é isso Gostaria de nos acompanhar, por favor Podem ir, eu alcanço vocês Aí, me descola mais Não disse que eles saem todas as noites A casa que normalmente é radiante Divinamente barulhenta e cheia de alegria Te espera com a mesa servida Alô? Filha Vou perguntar para ela É a Cecília Que vem nos pegar para irmos tomar um café Já é muito tarde E? Sim, vem pegar a gente É bom para que a sua mãe se distraia um pouco Te esperamos Está vindo para cá O negócio está estranho É melhor voltar outro dia Também estou achando isso Também está achando isso? Então vai se ferrar Não pode ser a Cecília Vou ver Boa noite, seu Jorge Posso entrar? Claudia, por favor Desculpa a gente ter vindo sem avisar Eu quero apresentar os amigos Olá E o Jorge? Não sei Como que não sabe? É que a gente Ficou de se encontrar aqui Depois Jorge? Jovens, nós estávamos saindo Se nos dão licença, por favor Então a gente não vai demorar muito tempo Assim que o Jorge chegar A gente vai embora E eu vou ajudar a preparar um café Que tal a gente deixar eles conversando aqui? Casa bonita, hein? Casa bonita, hein? E você, o que faz? Ah, assuntos relacionados com a lei E o senhor? Escrevo Ah, sei Tem mesmo caro escritor E trabalha aqui na sua casa? Sim, aqui No seu escritório? É, no meu escritório Onde é o banheiro? No corredor à direita Que chaleira bonita Obrigada Deve ser muito cara, não é? É muito antiga Seu amigo está demorando, não? Ele já volta Melhor eu ver Calma aí, calma aí Espera aqui, cara Espera aí, vovôzinho Espera aí Calma aí Calma aí, cara Calma aí Espera Calma aí Tem razão, doutora Não havíamos Analisado todas as evidências Escuta, rapaz Espera um pouco Espera um pouco Jorge 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 As facadas doem? As facadas matam Então eu matei eles Isso Eu matei Por que matei? Eu não sei Eles estão mortos de verdade Onde está o dinheiro? Os velhos, 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 malditos, o dinheiro Jorge Miseráveis Jorgy, Jorgy Jorgy, Jorgy Jorgy Ah Ah Ah! Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Jorge, o marido de Cláudia, foi absolvido. Marta Azuela ganhou a guarda definitiva de suas netas. Marta Azuela ganhou a guarda definitiva de suas netas. Marta Azuela ganhou a guarda definitiva de suas netas.